Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica chiado Eu vou dançar e esquecer do passado Porque você me fez Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Vou te esquecer, não vou te esquecer Não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica chiado Eu vou dançar e esquecer do passado Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica chiado Eu vou dançar e esquecer do passado Que você me fez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que você me fez Que você me fez E aí, ai, 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 ai